É 7 e 7 Muitos jovens concluem o ensino médio sem ter a mínima noção de qual profissão pretenderão seguir. Esse é um dos motivos pelo grande número de alunos desistentes nas universidades. Como deputado estadual, irei propor a criação de projetos que levem aos alunos das escolas públicas de ensino médio uma oficina com a participação de profissionais de diversas áreas, de modo a facilitar a escolha da profissão que desejarão seguir. Vote Bosco Saraiva, 7 e 7, 7 e 7 para deputado estadual e Ricardo Nicolau, governador, 77.